Olá, tudo bom? Meu nome é Denise, esse é o canal Roupas Feitas por Mim e vamos para a segunda parte dessa saia fazer milho. A primeira foi o molde que eu fiz, agora chegou o momento do corte e costura. Vou posicionar o molde bem rente, a orelha do tecido, esse tecido é tricoline e tem um metro. Quem não sabe fazer esse molde, já mostrei aqui no canal, vou deixar um link passando aí na tela. É um molde bem simples, não é aquele tradicional, é um molde que eu criei para facilitar a vida de muita gente que não tem ainda muita prática na modelagem. Eu deixei uma margem de 5 cm, que essa margem pode ser diminuída, tá? Porque é o local onde eu vou colocar o zíper. Por que eu deixei 5 cm? Porque se você quiser colocar botões na frente também é só usar. Cortei a parte das costas, agora eu vou girar esse molde para cortar a parte da frente. E aí você vai encaixando esse molde nas laterais para que as duas partes fiquem bem encaixadas no tecido. Na parte da frente não terá botões nem zíper, né? Então, eu dobrei aquela parte de 5 cm, que fica bem rente, aí a dobra do tecido. Pelo vídeo dá pra ver que ficou bem claro, tá? Essa é a parte da frente. Como não sobrou tecido para o cós, eu teria que comprar 1,10m, eu vou aproveitar todo o tecido. Então, aquela parte acima ali, eu subi 9 cm para a altura do meu cós e vou fazer uma linha reta. Então, eu vou aproveitar todo o tecido. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, subir 9 cm e traçar uma linha reta. Esse cós vai ter uma emenda aí na lateral. Como é uma saia pra mim, não tem problema nenhum. Quando vocês virem, como vocês já viram, né? O vídeo aí no início do vídeo. Ela completa, nem dá pra perceber que ela tem essa emenda. Agora, só é cortar. Já está todo grifado aí no tecido. Então, é só cortar. Do outro lado também, a parte da frente. No meu caso, deu certinho a largura do tecido pra fazer essa saia. Mas, se você for mais larga do que eu, né? Possa ser que não fique tão encaixado assim com 1m de tecido. Você teria que ter mais tecido. Então, você vai vendo de acordo com o molde que você fez pra você. E a parte do corde vai ficar assim, a parte da frente e as laterais para a parte das costas. Antes de costurar, eu vou cortar aquela franjinha que sempre vem na urela. Então, dos 5 cm que eu deixei, eu já vou diminuindo, né? Mais ou menos 1 cm, né? Porque eu vou cortar toda essa parte do tecido. E aí, eu vou colocar direito com direito pra costurar no meu lado avesso. Então, essa será a minha primeira costura. Direito com direito. Então, eu marquei aí, como vocês podem ver, no tecido também, pra facilitar na costura. E ali, a borda da parte de trás, eu vou dobrar uma e duas vezes e fazer uma costura reta. Então, primeiro, eu faço uma costura na parte de trás, deixando só a abertura do zíper. Vou até o final, lembrando de alfinetar, pra ficar o tecido bem certinho. E pra dar o acabamento, eu vou dobrando uma e duas vezes bem fininho. E fazendo assim, também, uma costura reta. E vai ficar assim, a costura e o acabamento. E aí, eu estou mostrando que você pode diminuir, não precisa ter esse tecido todo na parte das costas. Para costurar as laterais, eu vou fazer aquela costura que deixa o acabamento perfeito, que é a costura francesa. Pra isso, você tem que unir avesso com avesso e fazer uma costura no lado direito do seu tecido. Faça uma costura reta, tá? Não vou deixar a margem aqui, não. Faça uma costura reta. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo como fazer costura francesa. O link eu vou deixar aí passando na tela, mas é uma coisa mais fácil do mundo. E aí, você faz essa costura, lembrando sempre de alfinetar o tecido. Quando você finaliza, as laterais vai ficar assim. Então, o que você vai fazer? Vai cortar e diminuir mais ainda esse tecido. Sim, outra coisa. Quando você fizer essa costura nas laterais, você prova a saia. E vê se a cintura, porque o importante é a cintura estar bem encaixada e a parte de baixo do seu evazê. Ela está bem legal em você, porque quando você corta no evazê, geralmente, a parte de cintura, ela vai abrir mais ainda. Por causa do vier do tecido. Então, é importante você provar. Então, ali eu já mostrei, né? Eu cortei a margem que ficou. Agora, eu vou girar o tecido para o lado avesso e terminar a minha costura francesa. Então, aí, também é importante você passar ferro. Porque você consegue vincar o tecido e facilitar a costura. Agora, chegou o momento de colocar o cós. Eu já fiz a emenda do cós. Essa emenda aí é importante que a parte da frente, né? Fique por igual. Então, eu vou dar um encaixe ali, costura com costura nas laterais. E vou alfinetar o restante do cós na saia. Quando você for colocar o cós, faça uma costura reta ao redor da parte da saia de baixo. Porque quanto mais você mexe nessa parte do cós, mais o tecido vai ceder e mais a saia vai ficar abrindo na parte da cintura. Então, se você fizer de viscose, um tecido mais molinho ainda, é mais recomendado aí você fazer essa costura. Coloquei o cós. Agora, eu vou fazer uns piques, né? Eu já fiz, né? Ao redor. Isso só para facilitar na hora que for colocar o cós. Antes de finalizar esse cós na minha saia, eu vou colocar o zíper. Então, o zíper eu gravei em outro vídeo. Aqui no canal já tem um vídeo de colocar zíper comum. Mas, especificamente, nessa saia eu fiz um vídeo separado. E é esse link que está passando aí na parte de cima da tela. O zíper já está todo colocado. Agora, é só finalizar o cós. Então, o que eu vou fazer? A margem ali já está dobrada por causa do zíper, né? E aí, eu vou alinhavar todo esse cós ao redor da cintura da minha saia. Então, já está dobrado porque eu passei um ferro. Dobrei uma vez, agora dobrar novamente. E alinhavar. Quando você alinhavar, você passa ferro de novo. Depois, é só fazer uma costura reta. E sempre verificar se o lado avesso está bem encaixado. Na parte de cima do cós, também eu vou fazer outra costura reta. Pra dar uma segurança nesse cós. Se você quiser também, pode entretelar com entretela de TNT, tá? Esse cós vai ficar bem firme. Na barra da saia, eu passei ferro também, passando ferro pra facilitar, porque é uma parte arredondada. Se você quiser também alinhava, passa ferro pra depois fazer essa costura. Porque quando é um corte reto, fica bem mais fácil costurar. Já que é um evasê e no corte está arredondado, é interessante você passar ferro pra costurar. E pronto, gente, esse é o resultado de corte e costura da minha saia Vazer. Futuramente, eu vou fazer um vestido no mesmo molde. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o link do molde e do zíper. Vai estar aqui na descrição. Obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.